Tudo bem, gente? Meu nome é Frederico, sou publicitário. Eu estou aqui para responder uma pergunta muito comum. O pessoal me pergunta se vale a pena cursar publicidade. Primeiro, eu costumo dizer que sim, eu gosto muito, eu sou apaixonado, então já é difícil conversar comigo por conta disso. A publicidade é um dos principais pontos para o sucesso de uma empresa. Por quê? Porque a empresa precisa tangibilizar a qualidade. Então a empresa é para empreendedores. Você consegue evidenciar fisicamente as qualidades do seu produto através de imagens, através de vídeos, através da comunicação. Você pode usar a publicidade como uma ferramenta administrativa e integrada, de acordo com as necessidades do seu cliente. Por exemplo, você viu que as suas vendas baixaram de um determinado produto e que você tem uma determinada vaga para o horário da tarde, por exemplo, para encher o estabelecimento. Então com a publicidade você consegue resolver uma determinada lacuna. E o ponto principal, a publicidade, de preferência aliada ao marketing muito bem feito, ela vende, ela traz retorno sobre investimento. Você coloca X e você volta 3X. Qual que é o grande objetivo da publicidade? Aumentar o ROI, que é o retorno sobre investimento de todas as estratégias. Se você coloca 1.000 e vem 10.000, significa que você conseguiu o ROI de 10 e você aumentou com a publicidade 10 vezes o retorno do investimento dentro da sua empresa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.